Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Serginho da Vila, este é o canal 50 Minutos Tutoriais, um canal com o que eu trago dicas e truques para você usar aí no seu dia a dia, tá bom? E o vídeo de hoje eu quero falar mais uma vez sobre a minha balança SF400. Ela parou de funcionar, pessoal. E o que é que eu fiz? Tá querendo saber? Então assiste o vídeo aí que tá bem bacana. Bora pro vídeo! É isso aí, pessoal. Então a minha balança SF400 que eu comprei, fiquei apaixonado por essa balancinha pequenininha aqui, ela pesa até 10 quilos, tá? Ela parou de funcionar. Simplesmente ela parou de funcionar. Apesar que eu tô usando ela há muito tempo já, né? Então é bem pago, tá? Foi bem pago. Inclusive, pessoal, o preço dela, que eu fui comprar aí outra balança igual, vou mostrar já já pra você, R$20,00. Baratinho. Então você, de repente, tá precisando da balancinha dessa na sua casa aí, compra. Procura aí no bazar, na papelaria, próximo da sua casa aí, uma loja de utilidades aí. Você vai encontrar essa balancinha aqui. Aqui na cidade de Mauá, paguei ela, comprei ontem uma e paguei R$20,00 só. Então, super barato. O diferencial dessa balança aqui, pessoal, ela parou, não sei se foi na hora de trocar as pilhas aqui, ó, que ela vai duas pilhas pequenas. Não sei se foi na hora de trocar a pilha, a colocação da pilha errada, ou então tiramos a pilha com ela ligada, eu não sei. Eu sei que ela durou bastante, só que agora ela parou, porque ela ligava, pressionava aqui, colocava pilha, apertava aqui. Eu vou até colocar a pilha pra você ver o que que tava acontecendo com ela. Ela não parou de ver, só que ela ficou ameaçando acender as luzes, mas não tava mais firmando, não. Ó, vou colocar a pilha aqui pra você ver o que que aconteceu com ela. Desligada. Eu vou ligar aqui pra pressionar o botão, ó, você vai ver que ela vai ameaçar. Eu seguro, ó. Ó, ela dá uma piscadinha, ó. Ó, não segura mais. A tela apaga. Não é que eu tiro o dedo aqui do botão aqui, o power aqui? A tela desliga, ó. Tá segurando ela fica, ó. Só soltar, ela desliga. Deixa eu ver se ela tá pesando, segurando aqui, se ela vai pesar. Não, ó. Pagou de vez, pessoal, ó. Então, foi isso que aconteceu. Mas o que que eu fiz? Eu fui lá no centro da cidade e comprei essa outra balança aqui, ó. Vamos ver o diferencial de uma pra outra? Ó, essa é a que eu tava um pouquinho maior, você parece que dá pra perceber que é um pouquinho maior, ó. A cor também é diferente. Essa é a que parou, que eu usava, e essa é a nova, que eu vou começar a usar agora. Essa daqui também, ela pesa a mesma coisa, 10 quilos, ela tá marcando aí, ó. Pesa 10 quilos. O diferencial desta balança aqui pra outra, que essa aqui é pilha palito, ó. Duas pilhas palito. A outra é duas pilhas pequenas. Mas o processo, eu acho que vai ser o mesmo. Eu vou colocar aqui, fechar aqui outra vez. Os botões aqui, ó. Mostrar os botões pra você agora. Quase igual. A operação das duas. E aqui é a caixinha que ela vem, pessoal, ó. Ela vem nessa caixinha aqui. Aí dá pra mostrar alguma coisa pra você aqui, ó. Capacidade 10 quilos. Balança digital pra cozinha. É, alta precisão. Display LCD. Função TARA. Desligamento automático. Design moderno e resistente. Alimentação duas pilhas AAA. É, uso doméstico. Tá aí, ó. Todos os dizeres aí. E aqui atrás, ela marca mais os dizeres. Que eu vou ler pra você também. Pode ser interessante, ó. A balança digital pra cozinha. Tem capacidade de 10 quilos. Possui um sistema totalmente digital. Com unidades de medição em gramas de OZ. Característica. Indicador de bateria. Desligamento automático. Função TARA. Display em LCD. Essa função TARA é aquela que você usa. Pessoal usa bastante restaurante. Coloca o prato. A pessoa vai almoçar, né? No restaurante por quilo. Então, o cara do restaurante coloca o prato em cima da balança. Tira o peso do prato. Aí, depois, só vem e ele pesa só o alimento. Só a comida. Então, essa é a função TARA que essa balancinha faz também, tá bom? Display em LCD. Alerta de sobrecarga. Emite aviso de erro. Sensores de auto-precisão. Alimentação duas pilhas AA. Então, tá aí. Nós vamos fazer o teste aqui agora com ela. Pronto, pessoal. Reposicionei a câmera. Tô segurando ela na mão agora. Vai ficar mais fácil pra você conferir. Esse botão que eu liguei aqui, deixa eu desligar outra vez. Esse é o botão liga-desliga. Aqui é o botão que faz dois tipos de medição de peso. E aqui o botão que eu falei que faz, tira o peso do prato pra depois separar. Porque o pessoal do restaurante usa bastante. Vou ligar então aqui. Você vai ficar de olho no display. Ela faz a leitura e já fica zerado. O que nós vamos fazer? Vamos fazer já essa prova do prato aí, ó. Vou colocar o prato. Ó. Ele já pesou o prato. Agora eu vou fazer o que? Eu pressiono esse botão aqui, ó. Ele vai tirar o peso do prato. Quando eu colocar um alimento em cima, ele vai pesar só o alimento e não mais o peso do prato. Ele separa o peso do prato. Ó. Pronto. Ele zerou. Por quê? Na hora que eu tirar aqui, fica marcado o peso do prato. Ó. Ele já faz o desconto do peso do prato. Vou colocar e ele vai zerar. Ó. Zerou. Por quê? Quando eu colocar um alimento aqui, esse alimento, por exemplo, tem 170 gramas. Geralmente, as embalagens, ela pesa um pouquinho mais. Vai pesar uns 175, 179. É um peso de garantia aí, para não ficar abaixo do peso. Então, vamos colocar aqui. Deve dar mais ou menos uns 179 gramas aí, ó. Aí, 180 gramas, ó. Então, você vê. Ele não marca o peso do prato. Vamos colocar esse outro aqui. Esse outro aqui também, 170 gramas, ó. Vamos colocar lá. Ó. 195 gramas. Ele não marca o peso do prato. Vou colocar os dois agora. Vou colocar em cima do outro. Ó lá. 375 gramas. Ou seja, ele tira o peso do prato. Isso aqui ajuda bastante para você fazer uma medida aí na sua cozinha. Vamos ver. Você vai medir uma farinha. Aí, você vai colocar a farinha solta aqui? Não. Você vai colocar o vasilhame. Depois, você coloca a farinha. Você sabe o peso só da farinha que você está utilizando na sua receita aí. Então, isso aqui ajuda bastante, pessoal. Esse botãozinho ajuda bastante para você saber o peso do prato. Quer desmarcar? É só clicar aqui, ó. Desmarca aqui, ó. Clica aqui, pronto. Ele desmarcou. 360. Agora, se eu colocar aqui, ele vai marcar o peso do prato junto com o alimento, ó. Ó. Zerou. Aí, coloca aqui. 359. Se eu colocar aqui, ele vai marcar o peso do alimento. Vou fazer outra vez para você ver. Vamos colocar o prato. Vamos marcar, tirar o peso do prato fora. Apertando essa tecla aqui, ó. Tá ali. Apertei. Ó. Zerou. Tiro. Ele dá o peso do prato. Coloco. Ele zera o peso do prato. E vai dar somente o peso do alimento, ó. 196 gramas. Vamos tirar agora. Vamos tirar agora. Vamos zerar para ver se ele bate o peso certinho. Ó. Zerei. Zerei. Lá. Ele separa o peso do prato aí. Tá bom, então, pessoal. Então, essa daqui vai ser a nova balança, tá? A minha balança, não vou falar mal, porque ela durou bastante. Passou um tempo. Tive que trocar. 20 reais eu paguei. E super recomendo você ir na sua cozinha, você usar na sua cozinha, fazer sua receita. Precisa pesar o alimento aí na sua receita. Essa balança vai ajudar bastante você. Então, é você que faz trabalho para casa, faz algum tipo de alimento para fornecer para fora. Então, essa balança vai ajudar bastante você aí na sua cozinha. Tá bom? Gostou desse vídeo? Quero sim pedir para você deixar seu like, deixar seu joinha. E convidar você a vir se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. E compartilhar nas suas redes sociais com todo mundo aí. Fala para todo mundo aí nos vídeos tutoriais aqui do canal 50 Minutos. E eu, Serginho da Vila, vou ficando por aqui. E até nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.